O pente fino do Bolsa Família levou à exclusão de 5,2 milhões de famílias desde maio de 2016 por não se enquadrarem nos critérios de renda do programa. Gerou uma economia de R$ 2 bilhões, o que permitiu a entrada de outras 4,8 milhões de famílias, zerando a fila de espera do programa. Já no BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago pelo governo a idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda, foram identificados 151 mil beneficiários com renda acima do critério de concessão de meio salário mínimo per capita. Também foram identificadas 17 mil pessoas que já faleceram, mas continuavam recebendo benefício. A regularização dessas situações vai significar uma economia de mais de R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões até o final de 2019. Dentro das políticas sociais envolvidas pelo Poder Executivo ou pelo governo de uma forma geral, saber se os recursos alocados estão indo para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos. Isso mais do que nunca é importante, dada a fragilidade fiscal que o Estado tem vivenciado. Nos casos do Bolsa Família e do BPC, o cruzamento de informações de diferentes bases de dados foi fundamental para identificar o pagamento indevido de benefícios. Agora, o lançamento de uma nova plataforma que reúne diversos bancos de dados em um só lugar vai permitir que outros órgãos também aumentem a eficiência nos serviços. É a plataforma de análise de dados do governo federal, chamada de Govidata, Para o governo, concentrar as informações de diversos órgãos num só lugar facilita a tomada de decisões, o desenvolvimento, a gestão e o controle de políticas públicas. A partir do momento que isso for interoperável e que já tudo concentrado em um único lugar, esse trabalho deverá ser muito mais simples e a revisão muito mais rávida. O governo federal também anunciou a economia de R$ 7,6 bilhões de reais de agosto de 2016 até março deste ano, com a revisão de benefícios de auxílio doença. De cerca de 280 mil benefícios reavaliados no período, 228 mil foram cancelados por indicação da perícia ou não comparecimento do beneficiário. A estimativa é que a economia chegue a mais de 15 bilhões de reais até o final do ano. Já no caso de aposentadorias por invalidez, a estimativa é de uma economia de cerca de 5 bilhões de reais em 2019. Estamos aumentando bárbaramente a velocidade quase 10 vezes mais rápido do que nós fizemos no ano passado.